Motovlog Notícia, a notícia em cima do lance Bom pessoal, notícia de última hora Lula é condenado pelo juiz Sérgio Moro Lula é condenado a 9 anos e meio de cadeia Veja só, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Há 9 anos e meio de prisões pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro A sentença anunciada nesta quarta-feira é a decisão derradeira de Moro No processo em que o petista foi acusado pela força-tarefa da Lava Jato De receber propina da OAS, uma das empreiteiras do chamado Clube do Bilhão Que se refestelou nos últimos anos com contratos bilionários na Petoblaz E aí galerinha, o que vocês acharam? Bom, que maravilha, pelo menos saiu a condenação né Eu gostaria que fosse pelo menos uns 30 né Porque o mal que fizeram pra gente aí com toda essa pilantragem, com toda essa safadeza Ele deveria ser um pouquinho mais, mas melhor pouco do que nada né pessoal Então deixem aí os seus comentários Diga o que vocês acharam aí da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Motovlog Notícia A notícia em cima do lance Daqui é hear Daqui é